A maioria dos seus clientes hoje são todos eles que foram a primeira vez... Amigos, traz amigos... Não, tem engraçado que quando eu tinha esse apartamento lá no outro lugar que um amigo meu, que eu virei cliente dele e ele virou meu cliente porque ele faz a higienização dos meus ar-condicionados e ele foi lá no meu apartamento, não é onde eu morava, onde era o ateliê que eu falava e ele chegou lá e ele falou Ué Lu, você trabalha com o que? Eu falei, ué, eu sou chefe de cozinha e tal, faço jantares, ele aqui eu falei, vamos fazer uma permuta? Eu te pago com o serviço, vou fazer a sua higienização eu falei, tá, eu vou trazer minha esposa que eu tô brigado com ela e mais um casal o que que aconteceu? Ele pegou, armou tudo com o casal e a esposa e trouxe a esposa, quando ela chegou no prédio, que era um prédio residencial, esquisito, de escada aí ele falou assim, ela, você tá me levando a cartomante? é casa de swing? Porque ela falou, eu não tô entendendo aí ele falou, não, fica aqui ela, mas você tá me trazendo pra jantar? Onde? Isso aqui não é restaurante quando ela subiu, que eu abri a porta, tudo escuro, com velas, ela ficou, que isso eu falei, bem-vinda a uma noite romântica ela, hã, ele, Lu, ganhei um bônus de mais de um ano que maravilha, e até hoje ele limpa seu ar-condicionado limpa, e virou, aí ele vai na minha casa, ele faz rodízios, leva grupos, leva família e ela virou amiga? amiga, amiga, adora e eu tenho um outro cliente, que já levou nove mulheres peraí gente, como assim? mas nove mulheres amigas, ou alguma delas era esposa? a esposa, duas vezes, e nove amigas, que ele diz que é amigas meu Deus, e você tem que ficar, é o sigilo total total, porque é um ambiente totalmente privativo e você, e você, tipo, já cometeu alguma gafe? quase, com ele com ele? quase mas ele falou, olha sim, porque ele tinha reservado o jantar pra uma amiga e não me avisou que deu errado com a amiga ele levou a esposa de última hora e não me avisou nada quando ele chegou, e a esposa já tinha ido lá antes só que quando a esposa foi, foi a superprodução que ele pediu um jantar com pétalas de rosa desde a entrada até, tinha velas em tudo quanto é lugar flores, bombons, champanhe, tudo? tudo e aí, nesse dia que ele convidou uma amiga e deu errado ele não me avisou quando eu abri a porta aí eu, prazer aí ela, prazer mas você não me conhece? eu já vim aqui, eu sou esposa dele ai, desculpa, são tantas pessoas que aí ele fez, disfarçou, fez assim pra mim e você então é cúmplice de relacionamento tem que ser e tem que ser profissional tem que ser como qualquer outro restaurante que a pessoa vai levar seu acompanhante ou sua acompanhante e vai lá e todo mundo se mantém em sigilo mas o meu negócio é um ambiente propício pros amantes os amantes secretos e aí e aí e aí e aí e aí e aí